Eu me chamo Josemar, estou fazendo uma série de três vídeos sobre o funcionamento do Batocera via USB ou slot M2 NVMe na placa Orange P5. No primeiro vídeo eu mostrei o funcionamento com o Play Drive, no segundo eu mostrei com HD e SSD e no terceiro vídeo eu vou mostrar o funcionamento com o NVMe, que é a opção que todo mundo quer fazer funcionar. Então você não precisa de ligar mais nada, apenas um SSD embutido na própria placa. Bem, eu tenho aqui um SSD M2 NVMe, ele é pequeno, é 2280 se não me engano, é bem pequeno, um dos menores que tem. Ele veio nessa embalagem, tem na Express. Para eu gravar, dar o flash no Batocera nele, eu usei um adaptador, esse adaptador aqui. É só você plugar, plugar aqui e colocar um parafuso, porque esse parafuso infelizmente ele não está aqui agora. Eu vou só demonstrar aqui com esse araminho, para prender. Com isso aqui, em um cabo USB-C, porque ele é esse adaptador USB-C, para USB comum, liguei no PC e dei o flash. Dando flash, você também consegue fazer ele funcionar, com esse adaptador, você consegue fazer ele funcionar direto aqui na entrada USB. Eu vou demonstrar isso aqui agora. Para você testar, você liga primeiro no... Entrada USB. Liguei, guia USB. Ele vai acender, ele vai acender e começou a piscar já aqui que vai dar o boot. Está aí, está dando o boot, através do SSD NVMe, num adaptador. Quer dizer, na verdade, não é um adaptador que vem numa case, essa case aqui. Eu comprei no Express. Desenqueze para SSD M.2, para SSD M.2. Está aí, está funcionando. Sistemas, informação, olha lá, 30 e 10 de março. Com a 162,92, também é um SSD de 512, está com 36 graus. Ok. Mostrando que funciona dessa maneira, para você dar o flash, antes do primeiro boot. Agora, eu vou colocar esse SSD M.2 na hora de pi. Vou tirar aqui. Então, olha, veja, esse é um adaptador que vai nessa case. Mas você pode comprar também o adaptador separado, que não vai em case nenhum, que também funciona. Tá. Tirei, então, o SSD M.2 na NGME e vou colocar na hora de pi. Tem um parafruzinho aqui. Para esse primeiro momento, para quebrar o grado. Está aqui, olha. Está encaixado. Agora, eu tiro o cabo USB daqui. Vou ligar o adaptador. Ok. Tudo pronto. Vamos ligar para dar o boot agora no SSD M.2 NVME. Que é a melhor opção. Olha, como foi rápido. Ele tem o boot bem mais rápido que todos os outros dispositivos. E é instantâneo o boot. Está funcionando, olha. Já inicializou. Mas, como sempre, sem o áudio. Ele aqui. Ajuste de áudio. Tá. Então, primeiro vamos mostrar lá. Ajuste de sistema. Informação. Versão 10 de março de 2023. Estão usando 156 GB com a 62. Tá. Em esfate. Que é o melhor formato para você ler do Windows. 36 graus. Como sempre, está feio. Porque tem um ventilador aqui funcionando aqui embaixo. Tem um ventilador na própria case. Que é um case de alumínio. Ventiladorzinho. Mas, tem um ventilador aqui embaixo. Por isso, está sempre 36 graus. Tá. Agora, e o áudio? O que nós vamos fazer? Inclina os sistemas. Vem aqui. Saída de áudio. Está reconhecido. É o HDMI zero. Perfil de áudio. Também é o HDMI zero. Vamos ver se tem volume no TV. Tem volume. Então, agora, mesmo procedimento de sempre. Tirar o cálculo da HDMI. E recolocar. Se der sorte, funciona na primeira. Mas, se não der, tem que tentar várias vezes. Mas, não funcionou. De novo. Não funcionou. Terceira vez. Não funcionou. Quarta vez. Bom, como no outro vídeo anterior. Eu vou editar aqui. Parar aqui na quarta. Vou tentar. Quando conseguir terminar. Fazer funcionar. Eu volto a gravação. Bem. Eu não precisei tentar muitas vezes mais. Na sexta vez. O áudio funcionou. Então, aí, ó. Aí, você tem que voltar aqui ao... Ajuste de áudio. E aumentar o volume de novo. Tá. Agora, então. Funcionando. Então, pode dizer que você precisa... Desplugar e plugar o cabo. Ainda em meia, às vezes. Por seis vezes, pelo menos. Para funcionar o áudio. É uma chatice. Mas, está sendo assim. Então, testando agora o... NVMe. E. Vamos mostrar de novo. O sistema. Informação. 4.2 GB. Dois anos 156. Não tem nada. O gato, né? É USB além do controle. É que é a internet. Então, não tem nada também. No e-watch de apartão. Está funcionando apenas com o NVMe. Vamos começar primeiro com o 3DO, como sempre. Rodhash. Vamos lá. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse foi o PSP PSP Vou desligar essa torna Vou desligar tudo ali Vou desligar Ok, esse foi o Sega Rally E o Sega Saturn E o Sega Saturn Assim, terminei essa terceira parte Onde eu mostro o Batossera Funcionando na Origin Pi 5 Via SSD NE NVMe Primeira parte Primeiro vídeo eu mostrei como fazer funcionar E mostrando que funciona via USB Via NVMe Mostrei que funciona com pendrive Primeiramente Segunda parte, segundo vídeo eu mostrei como funciona Com HD E SSD 2,5 polegadas E no último vídeo Da TV NVMe Então, veja bem Fora problema com áudio Que você precisa mexer um pouco Para configurar O Batossera agora está funcionando De maneira completa Na placa Hora de PC E espero que esse vídeo Ajude em alguma coisa Espero que seja útil Obrigado Por assistir Obrigado 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 Obrigado.